Você está no canal Marvodoplaze Esse canal é ruim demais Você está no canal Marvodoplaze Esse canal é ruim demais Marvodoplaze Aperta ai Marvodoplaze Seba Que isso cara Vamos carai Começou o vídeo gente Mais um vídeo do Marvodoplaze Agora vamos botar o Fug Toma Plugado Receba o plug Você é louco Eu estou com energia hoje Você está? Toma muito leite né Tomei leite de manhã mano gelado De tarde morninho E de noite mais pegando fogo Pegando fogo Eu mais te adoro hein 4 litros de leite Nossa mano Todos os dias Você não fica doente não? Você não fica doente? Não Não passa mal não Caramba Pô fala de passar mal Fala de passar mal Fala de passar mal Tenho duas coisas engraçadas para contar Primeiramente Eu cheguei a atrasar na escola hoje né É por isso que eu não te vi lá Na entrada 7 e 10 mais ou menos Tá ligado? E por que que eu cheguei 7 e 10? Tava comendo Beleza Tava comendo merda Que é seu alimento Não Não Tava comendo merda Seu alimento é merda Aí Bateu na porta A natureza Aí Eu pensei comigo Fudeu Fudeu Se não vou cagar na rua É melhor cagar em casa do que na rua Exatamente Aí eu fui correndo pro banheiro Fiquei lá cagando uns 5 minutos E cara Foi os 5 minutos mais agonistas da minha vida Por que? Tava se atrasando Não Além de eu tá me atrasando Eu tava lá Eu tinha acabado de tomar banho Tava muito cheio Aí Tinha que me cagar O cheiro tava uma merda mano Tava... mano Tava cagando Tego Tava difícil E você também caga todo pelado Não De porta aberta Você caga... Nossa senhora Não De porta aberta Eu cago quando to sozinho Eu tô sozinho Ele tirou a pedra do nada parça Cara É o plug do... Não é É É o plug do... É o plug do... Outra vez que eu tava dormindo Aí... Três horas da manhã Eu falei Fudeu também Fudeu Fudeu O cu piscou Não O cu piscou O cu tava dando seta O cu piscou é foda Aí eu fudeu Aí eu sentei assim Pra cagar Tá Mano Só desceu a água Parecia que eu tava mijando Ixi Meu Deus Como é isso? Que brinca com bosta Merda Merda Cara, eu nem falei pra tu, Carlis, a história da cueca lá, né, velho? Cara, é uma história boa, né? A história da cueca? Eu não contei pra você. Eu vou me dar mal nisso, né? Não, 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 não tem essa. Eu vou me dar mal nisso, a história também. Cara, vamos lá. Cara, mas eu preciso que você preste atenção, por favor, cara, que é uma história... Mano, a história é boa, a história é foda, velho. É uma história que é muito detalhe, cara. Deve ser a pior história da minha vida. Mano, vai ser a melhor. Ó, o bagulho é o seguinte. Eu era... Você é tudo merda. Literalmente, você é a minha história muito merda. Ó, tava lá, no prézinho, numa escola do prézinho, certo? Que ficava ao lado da minha casa e tal. Não ao lado, assim, ficava perto da minha casa. Pra ser o ponto que você... Andar um pouquinho e chegar. Isso aí não é tão importante quanto a história, mas é um detalhe engraçado. Porque... Esquece, eu não lembro. Saber contar uma história, parceiro. Você já tá cantando tudo errado, já, mano. É, velho, já tá vendo. Eu tô nervoso, cara. Tô nervoso. Tô nervoso, tá mais. Tô nervoso, tô nervoso. Aí, beleza. Tá bom. A... A... Deixa, o parceiro botou lá no... Eu comi alguma coisa lá no... Bosta. Eu comi alguma merda lá que, mano, começou a fazer efeito, né? Comecei a afirmentar na barriga. Aí, a professora botou o filme do Batman, Capuz Vermelho, pra gente assistir, certo? Capuz Vermelho, certo? Eu lembro disso aí, porque essa história ficou tão marcante pra mim. E... É, peraí, você vai entender. Mas, enfim. É... Tava lá, sentado. Aí, eu comecei a soltar aquele espelhinho, assim, de nele. Tá ligado? Comecei a dar aquela pocada. Aquela pocada, tá ligado? Aí, a professora já ficou, tipo, meio... Ixi, esse cara aí não vai durar, não. Esse cara aí vai fazer merda na minha aula. Esse cara vai fazer merda de verdade. Aí, beleza. Ela me deixou um pouquinho afastado dos outros alunos, porque eles estavam começando a reclamar. Nossa, que chalefique. Nossa, que chalefique. Alguém já tá fazendo a fezes. Nossa, mano. E eu fingi louco. Ih, Carlinhos, você fez errado aí. Fiz nada. Aí, beleza, né? Eu... Tava lá me peidando, só que, mano... Uma hora não deu, cara. Me caguei nas calças enquanto tava sentado, certo? Puta que pariu. Ah, meu merda. Aí, mano, eu tentei disfarçar. Ó. Tentei disfarçar. Tentei disfarçar. Então, prossegui como se tivesse tudo normal, né? Não, tentei. Tentei, tentei. Aí, a professora, ela... Percebeu, claramente. Tava um cheiro de merda do caralho, né? Hum, hum. Que vida de você. Aquela bagunça do caralho. Ah, não sei o que. Chama a mãe, pá. Tá tudo cagado aqui, não sei o que. Assim... A situação... A situação tava tão foda que não dava pra eu esperar a minha mãe. Mesmo ela morando do lado da minha casa, né? Não dava pra eu esperar a minha mãe, porque tava começando a escorrer aquela porra. Ih, meu Deus. Eu tinha que limpar sua bunda de merda imediatamente. É, porque eu era criança, tá ligado? Então eu não sabia de limpar minha bunda. Então quem teve que limpar minha bunda foi a professora. Putz, que pariu. Ó. Passava o papel, pessoal. Passava o papel. Meu Deus! Meu Deus, tá morto! Eu passava... Ah, não! Meu Deus, passa de novo, viado! Será que eu sou remunerado o suficiente pra isso? Cara, eu acho que ela deve ter pensado isso. Mas assim, beleza. Passou esse momento de tristeza aí. Aí a cueca, mano... Perdição, né? Teve que botar numa sacola. E beleza, minha mãe chegou e foi me buscar, né? Aí tava lá no carro. Leonardo, o que você fez? É, eu não sei o que é que eu ganhei nas costas. Ixi, meu Deus doce que meia, né? É, que safonessa aí, né? É a minha cueca. Aí ela pegou e saiu assim... Ah, cara, eu não sei o que é jogo pela janela. Tá ligado, enquanto eu tô ficando. A cueca é cheia de merda. Meu Deus, cara. Eu me assustou essa janela. BING! Aí foi aquela jovem, tipo... E a cueca saiu... Cheia de merda. Meu Deus, cara. Coitado de quem mandou a ser, então, viado. Tomara que tenha acertado alguém também. Mano, se tiver acertado alguém, né? Ia ser muito difícil. Demais. Mas, essa história foi tão bizarra que o filme eu não consegui assistir completa, né? Porque eu caguei no meio dele. E aí eu pedi pro meu irmão baixar o filme e assistir bastante. Isso é foda. É, na primeira vez que você foi assistir em casa, você se cagou também, né? Qual a sua história, 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 né? Gostou da história? Cara... Foi bem merda, né? Eu era professora. É uma história de merda, né? Uhum. De fato. Isso de merda ela é. Ela não puxa isso aqui. Paisa. Não, viado. Você não vai ficar nessa cena de novo, né, cara? Aí eu tô apertando pra ela puxar, ela não puxa. Olha lá. Tá vendo? Mas você quer saber de tocar ciririca aí? Olha lá. Olha lá. Caralho. Aí, ó. Tá vendo? Ela é toda doida. Ela só puxa quando quer, mano. Parece muito que você tá metendo nele. Hã? Parece que você tá metendo louco, sincero. Eu não tô, viado. Eu juro que sei que seus controles de jogo é tudo esquisito, mano. Eu acho que você tá metendo louco. Eu queria que eu tivesse metendo louco, mano. Aí... Aí eu poderia falar que eu sou burro, viado. Eu acho que o louco... Eu acho que o louco tá te metendo, viado. Que papo é esse, mano? É... Posso. Acho que eu tenho que soltar e apertar aqui. Que papo é esse, mano? Que papo é esse? Vai te soltar aí, mano. Você é louco, cachorro? Acho que dá pra soltar, né? Não dá. Boa, hein? Boa, esse é todo... Cara, nem era uma altura desse tamanho, viado. Ixi, o jogo crashou. Eu não varia. O que, caralho? O jogo crashou, velho. Amei. Tá gravando ainda? Tá. É... Pessoal... Acabou o vídeo. E os técnicos? E os técnicos. E os técnicos, fato. O jogo... É uma bomba. Cudiquem, 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 cudiquem. Mano, eu caí e o bagulho fechou. Você viu? Doideira, né? Pô, vem cá. Cara, esse jogo é um dos piores jogos já feito. Vamos ter que falar aqui, né? Ah, mano, eu sinto que eu acho que a gente não vai fazer 100% desse jogo. E eu sinto que a gente não vai chegar nem na metade, por favor. Eu acho que eu aguento, né? Como eu não jogo essa merda. Todos os dias. Dá pra sobreviver, eu acho. Eu acho, né? Cara, se eu fosse você, eu não ia aguentar toda quarta-feira vir aqui pra jogar sapo. Você tá curtindo muito o jogo? O jogo meio zoado. Meio é pouco. Meio. Mano, olha só aí, ó. O que é isso atrás de mim? Ah, topo! Ah... Itelar, amigo. Itelar, amigo. Itelar. Pronto, estávamos vendo nada. A gente aqui, essa transmissão acabou. E o cara diz, etaporra. Eles vão saber. É, o pessoal castigo vai saber do que vocês estão falando. Cara, e a gente não vai... A força divina do Thor. Mano, a gente vai ter que ver o vídeo pra saber isso. É. Sabe que eu nunca abri o vídeo do Marlboro Place, né, mano? O problema é, então. Caramba, vai, vai. É verdade. Puxa! Ó, o Dudu é pra Jacu, ó. É, lasqueiro. Ai meu Deus, eu tenho poderes. Eu tenho poderes. Jesus. É, por que é isso aí, Edu? E agora? Eles estão tão adiantados que esse aqui é o sétimo episódio, eu acho. É, e vai sair do que? E vai sair do primeiro amanhã. É. Puta que pariu, hein. Pra você ver, né? Também é o sétimo episódio, pô. Se acontecer com a entrevista, a gente vai estar preparado. É, sei lá, vai que um de nós morre. Nossa, olha a sua cara, mano. Meu Deus, bem amorado. Você é o maior chão. Não 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 é o maior chão. Não, cara. O que ele nunca usou seus primeiros monogramas e monogramas para fazer uma reunião com seus homens mortos? O que é o que você matou? Você se amou. Agora, se eu puder apenas fazer isso... Mas você tem que falar gozava, né, mano? Mas eu vou vir gozava. Mano, eu deixo você gozar, cara. Se eu pular não dá, né? Aí ficou estranho. Como assim? Eu deixo os garoto gozar, porra. Mas não, cara. Peraí, deixa eu ver se eu posso descer isso mesmo. Acho que pode. Vai dar fleca ali. Receba! Puxa! Que brisa é essa, mano? Bora! Nossa, viu? Tá louco! Ela corre na parede, velho! Caralho, vai se fuder! Olha! Puta que pariu, hein, Lara Croft! Caralho! Mano! Ah, mas dá pra eu falar um bagulho. Ele é nem engraçado, ele fica legal mesmo pra mim. Que? Não. Mas eu vou... Vamos falar sem especificar tanto. Mas assim... O professor lá, que parece o Black Alien, tá ligado? Ah, o Black Alien, mano? Ele é legal, ele é legal. Ele tava trocando deck com ele, mano. Ele falou que... Eu falei, ah, você pute com Beth. Ele escutou lá no EP. Ah, eu vou escutar. Ele escutou. Ele escutou aqui. Manda com as pessoas. Então... Rapaziada, estou próximo de ir no Senna... De fazer um show com o... Então, o Jay-Z vai me contratar. Kane West. Tá na minha porta agora. Calma aí, Kane West! Boa, Carlinhos! Kane, segura aí! É só mais um episódio de Marboro! É só mais um episódio de Marboro! É só mais um episódio de Marboro! É só mais um episódio de Marboro aqui... É só mais um episódio do Marboro aqui e a gente pode falar sobre o negócio! Não, cara! É só vou por um preço! só espera espera aí o bairro é foda o professor e o black alien o professor e o black alien os dois são foda se você trocar mais de essa do filme não pode quer tudo é pra jogo é choveu vai caçar o podcast e aqui vai para ele o barbouro place para o o black alien é ajudando aí o cara necessitado do dele aquele oeste central cine brasil aí eu acho que você tá eu acho que você só tá mano deixa na massa cefálica agir o córtex pré-frontal que ele apareceu na sala que não sei o que vamos ativar o córtex pré-frontal quem falou isso de que eu sei lá cara aquele cara ninguém vai ser professor mano ele só entrou lá ó vocês tem nove diamantes um tem um peso maior que o outro vocês vão ter que descobrir aqui nessa balança aí pá não sei o que uma cota lá só o moleque deu uma resposta qualzinho essa ficou tudo coçando ele rapaziada vamos ativar o córtex pré-frontal por favor ele falou como se tivesse porga nisso ele falou como se tivesse falando com a sei lá mano com a alexa exatamente ativar o córtex pré-frontal porque eu sou seu bem 10 ficando no relógio eu tenho AIDS HIV e mel e mano zerei metal game 3 mentira tá e você quer saber de uma coisa eu sei porque você o seu metal game favorito é dois porque Por que? Porque você não jogou três. Que mentira, mano. Porra, o cara virou uma ambulância, parça. O cara virou uma ambulância. Por essa você não esperava, né? De fato, não, mano. Por essa também não. Mano, mano, você não jogou três. É, a gente realmente tem que zerar o três, mano. Todo mundo puxa o saco. A gente é Mesopotâmia, a gente é Mesopotâmia. Mano, não tem como, mano. A história é do três, parça. Puta que pariu. Mano, a história é do três, né? Bora, Bill? Porra, bora, filho do Bill. A família inteira é do Bill, parça. Carlinhos, você nem sabe o que você tá falando, né? Por que? Por que? Por que? Ué. Ué. Ah, vou descer. E o seu córtex pré-frontal, carlinhos, tá ativado? Não, eu não tenho isso, não. Aí. Eu não tenho isso, não. Sai fora, tio. Pra que você pular pra lá, vai dar bom. Acho que vai, vai. Não vai, meu caralho. Não vai. Não vai. Meu córtex pré-frontal? Irriu, irriu. E pra onde eu vou daqui então, hein? Alguém me fala. Alguém me fala. Pra onde eu vou. Pegar a pontinha no plug. Dá uma roçadinha no plug aí. Talvez. Eu vou só entrar na cara de vocês. Ativa seu plug pré-frontal. Não. Tá bom. Cara, eu não tô falando uma coisa dessa não. Tô falando na moral, precisando ajudar aqui, mano. Você não tá ajudando em nada, mano. Vocês dois nunca ajudam em nada, mano. Vai ver, ajuda aí. Pula pra frente aí. Pensa aí que você é muito burro. Eu só não sei saber falar. Mentira, viado. A gente nunca fez isso com você. A gente te apanha pra caralho, mano. Você só faz isso, mano. É, mano. Você que é o ingrato, mano. É, pra isso. Você só faz isso. Eu já tô sofrendo jogando jogo e aí os caras ficam... Ai, nossa, mas você é burro, hein? Você nasceu de 5 meses. Ai, eu nascido de 5 meses. Ai, caralho. Ai, mano. Impressionante, mano. Desculpa, carinhas. A gente não quer fazer isso com isso. Na próxima, eu vou te xingar mais. Você esquece. Mas não esqueça que vocês vão jogar também, mano. É verdade, mano. É, porque eles vão acabar com a nossa raça. Mas vocês vão ver. Podem anotar aí, mano. Eu sou um ótimo creme. Vamos ver, então. Vou anotar aqui. Eu sou um ótimo tomador de leite. Eu não acredito. Isso aí ali é. Eu não acredito que você faz de novo. Eu não acredito. O quê? A verdade? A verdade. A verdade? Não só de leite viz do homem. É o que dizia, mano. É o que dizia pro... Não, mano. Isso aí. Tô nem aí. Bebo leite. Quatro leites de leite todo dia. Eu nem gosto de leite pra falar agora. Eu vou ser bem honesto com vocês aqui. Você adora leite, mano. Cara, isso aí. Fala sério. Fala sério. Sem leite. Mano. Você ama leite. Mas até aquele cara... Aquele banco que ela lá... Leite, leite. Leitinho, fresquinho. Aquele leitinho, truta. Aí fica agarrando na garganta dele lá o leite. É, nossa. Obrigado, Lucas, pro leite de cada dia. Tchau, cara. Eu não gosto de leite, mano. Você adora. Ai, graças a Deus. Obrigado no leite de cada dia. Mais do que leite de vaca, você adora uma leitada na cara. Cara, rapaziada, é o fim do canal. O canal acabou de começar, mano. Cara, é o fim do canal. Eu não vou mais falar com esses caras agora. Por que, mano? Você se refere a mim sobre leite. Sobre desgraças. Sobre aquele crime que o Lucas falou que ia fazer comigo. Você lembra bem? Mano. Nem foi nada que eu falei. Nossa, eu não sei. Ele disse que eu ia fazer ainda. Exatamente. Não era nada demais, rapaziada. Você jogou a culpa por tadinho do carninhos aí, mano. Dessa vez eu vou defender ele, cara. Olha quem eu tô defendendo. Cara. Ah, mas se ele disse que ele não ia fazer aqui... Eu nunca farei isso com o Amigãozão, né? Ah, não. Olha lá. Quando ele fala isso, você quer dizer que ele vai, meu irmão. Quando ele começa com o papo do Amigãozão, é que eu fico com medo, de verdade. Ah, não. Não, eu quero ser o Amigãozão, né, o meu irmão. Cara, eu não sou seu Amigãozão. Você me odeia. Eu sou seu inimigãozão. Só se for, cara. Porra, viado. Estou fazendo um prato. Aqui a thumb no Photoshop do vídeo, porque eu tenho que mudar o número. Trabalha mesmo aí, vai. Trabalha. Já é? É. Trabalha mesmo. Ah, não, velho. Cai na água, mano. Aliãozão, você que é um poderoso aqui, mano, por que você não desliga a voz do Lucas aí? Desliga a voz do Lucas? Você desliga a minha voz, parça. Pode ter certeza que vai ser a última vez que vai escutar a minha voz também. Por quê? Vai se matar? Não, porque eu nunca mais vou falar nada da minha vida. Você vai falar sim, mano. Você é mal falador. É, mano. Você tá passando. É, mano. É, mano. É, mano. O cara que é o... Padfrey de mão, tio. Sai fora. Padfrey de mão? É um chão, é? Acerte, o cara é embaçado, então. E é um chão? Olha que problemática ela, mano. Por que que ela sobe pelo lado, hein? Problema. Aqui, ó. Tá doida. O problema é quem tá atrás do volante. Então esse é o problema, mano. Não tem volante aqui. Você não me falou que ela tá jogando. Trabalha mesmo, você está te chamando. Eu acho que se eu pular daqui não vai dar bom, hein? Eu confio que ela vai dar certo. Eu falei melhor. Eu já teria zerado o jogo a essa altura. Nossa, que mentira, cara. Você estaria no menu do jogo ainda, descobrindo como é que inicia o jogo. Os três desse canal aqui jogam mal pra caralho, mano. Os três. Os três. Os três desse canal aqui jogam mal pra caralho, mano. Eu sei lá atrás que você era o maior tour do século. O que é essa? Que você iria tirar o alazoca de uma bosta. Você iria matar o alazoca. Eu acho que você não teria passado do menu. Ah, o menu é mais difícil mesmo. Eu me perco, às vezes. O que é mais difícil? Eu não sei como é que inicia o jogo. Menos sortes, opções... Você tem noção do tempo que eu levei para sair do menu do Disco Elisa? Puxando eu não, que não puxa. Qual que é o segundo episódio, Carninhos? Carninhos, você vai ter que liberar aí depois, tá? O Drive, por favor. Liberar o quê? O Drive. Você empurou lá, né? Não. Os joelhos? Então eu não vou ter que aceitar não, né? Vai dar não? Vai. Mano, você não fica de joelhos nem por alá, imagina para o Carlinhos. Para tomar leite, ele fica de joelhos. Ah, não, cara! Nossa, ele fica. Nossa, ele fica. Não, velho, não. Não estou gostando disso. Por que não? Eu não estou gostando, cara. Eu não estou gostando disso aí, não. Por que não, cara? Carlinhos, você espera só dois meses apenas. Apenas dois meses. Dois meses. Mas se você não quer escutar a verdade, vai embora, mano. Ah, é? É. Sabe qual que é a verdade, Lucão? Hum. Qual que é a verdade? É... Olha aí para o seu... Vai lá no seu quarto para você ver a verdade. Olha na capeta da sua espelhaninha. E olha aquele instrumento lá que eu deixei. É. Que instrumento, cara? Amigão. Ah, cara. Aquela cagada que eu dei de manhã não foi a mesma. Vixe, mano. Amigão. Tem uma coisa embrulhada na porta da sua casa. É um corpo? Você tá bem, mano? Oxi. Tô normal. Não, porque é um bagulho se você botar um bagulho desse para fora, mano. Não é? É, viagem. Não, não, não. Você botou um sanduíche para fora, velho. Sanduíche de samba. Ai, ela é samba, hein, mano. Gente, não sei o que fazer para passar aqui. Não vou mentir para vocês, viu? Mano, é só pular, velho. Mano, mas ela não pula, velho. Ó, se eu apertar para pular, olha lá o que ela vai fazer. Olha, se você fizer isso aí, você pula, né? Só que tem que fazer na direção certa, né? Mas eu tava mirando lá, velho. Eu tava. Cara, se você fizer mais para baixo e ir lá para o canto. Mais para baixo e ir lá para o canto? É. Opa, você acha que nem é para subir aí, mano? Não, não. Onde estão? Tem porra nenhuma do outro lado, olha lá, caralho. Deve ter alguma coisa ali para fazer. Sei lá. O que você acha que apareceu o mal que é de cima da porra aqui? Olha, galera, a gente tem que ir para esse lado, né? E o Levesh não ajuda a empurrar nenhuma. É, nem pode dar uma ajuda, não. Nossa, ele não fala nada aqui, o Fresh, né, mano? Nossa, ele só sabe falar. Ah, você não saiu de dois meses. Mano, só sabe falar isso, viado. Só sabe falar. Ah, não, cara. Oi? Como que é? Eu sou o coração e a alma desse canal. Não é à toa que você vai sair daqui a seis meses quando você for tratar de acabar. Não é à toa que você vai ter que vender a alma. Cara, a gente não pode falar sobre os contratos, você sabe. Não, independente. Você pediu, eu vou falar. A gente vai renovar esse computador. Não, você quer dito para fazer isso. Vai virar gente livre no mercado. É, eu vou aparecer lá no Jogando Foda. Não, acho que eu posso descer isso aqui, gente. Parece lá o Jornal. Só falta a minha, assim, de óculos, saindo da limousine. Ah, mano. É, eu jogando Foda, você vai ser a primeira mão da proposta. Eu acho que tem que ser lá de cima mesmo, sei lá. Não sei, mano. Carlinhos, eu acho que você é meu amigo ouzão. Embaixo, olha lá na garra. Carlinhos, você é meu amigo ouzão, cara. Te amo, de verdade. Mas você tá mentindo agora, né? Não, eu não tô mentindo. Eu nunca falei tanta verdade, entendeu? Quase, hein? Você tá mentindo agora, mano. Não, eu tô mentindo. Não, eu tô falando verdade, cara. Cuidado de direto em direto. Direto em direto. Eu quero que o papo matou, tudo certo. Ah, desce, Eduardo. Nossa, eu quase caí, velho. Carlinhos, você conhece o mano do tênis? Cara, isso não vai terminar bem, mano. Conhece? Conhece? Isso não vai terminar bem, mas eu vou deixar você trabalhar. Não conheço, cara. Mano, eu conheço o mano do tênis, parceiro. Por que te vi o pênis? Sabia, eu sabia, cara. Conheço o mano do tênis aí. Eu sabia, eu tô treinado já nessa. Essa aí eu conhecia também, tá? Conheci o mano do tênis que o melhor amigo dele, mano. Pegou esse dele, velho. Sério? Ah, não, o cara não fala disso ainda. Acho que eu vou censurar não, porque a gente não citou ninguém, mas vamos deixar. Não, 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 não. Era o mano do tênis, cara. Era o mano do tênis, pode crer, né? E eu fiz dessa viada com ele, cara. Ficou puto. Ficou puto. É que sempre que aparece o... Alô, o... O L. Esses skatistas estão vindo atrás de você. Mano, você podia falar o mano do tênis, né? O mano do tênis. É o mano do tênis. Ah, puxa. É, você vai lá e fala o inicial dele, mas... Agora, mano... Eu já sei quem é essa pessoa. É? Que é o mano do tênis? É, eu tava vendo o mano do tênis o tempo todo. É? É, quem que é? Ah, voltando pro barco. Essa pessoa. Tá bom. Tá bom. Não, não, mas... O que você vai fazer agora? Receba. Ah, parça. Rapaziada! Rapaziada! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que o seu pai destruiu? Eu acreditava com o Alam. 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 Ele foi desligado, gostando de manter a informação da Natla. Mas eu estou seguro que ele gravou tudo em primeiro. E o que mais... Ele encontrou com essa outra góloga. Onde está o meu lado? Eu estou com medo de você. Não dá não, mano. Esse cara vai ter que sair, viado. Esse cara vai ter que sair. Ele vai ter que sair? É, vai dar não. Eu proponho botar ele pra fora também. Também, Kalis. Eu estou contigo. Mas eu volto aqui não. Mas a gente vai ficar com sua parte ainda. Você vem aos Estados Unidos pra ver, tá? A gente vai só me mandar os vídeos. E a gente vai te mandar os vídeos ainda. Você vai ter que editar. Vamos encerrar aí. Você vai ter que editar. Você vai ter que editar. Marbolo, please. Aperta F9 aí. Aperta F9.